Olá meninas, tudo bem? Então, vou fazer um vídeo pra vocês hoje da leg que vira cropped, que vocês tanto me pediram. Então, eu tô com uma leg hoje, que ela é calça comprida mesmo, uma leg normal. E naquele outro eu fiz foi com um short de leg. Vou fazer pra vocês rapidinho, pra vocês verem o tão fácil que é. Vamos precisar da calça e da tesoura. Você estica a calça, assim, tem que ficar bem retinho. Aí, tá vendo esse bico que dá na calça? Vou virar assim pra vocês verem melhor. Deixa ela bem alinhadinha. Aí tem esse bico aqui, a gente vai cortar isso aqui em círculo, tá bom? E quando ficar pronto, eu mando uma foto pra vocês do resultado, tá bom? Continue vendo. Então, deixa bem retinho e a gente vai vir, ó. Ó, cortando, arredondando.